Ele me defende do acusador Começou Minha filha mora nas plantas e cantando Lovando a dedo Ei, o meu senhor Meu advogado mora lá no céu Eu deixo o pé bem fiel Na primeira pedra Aquele que não tem pecado Aquele que não erra Vai me defender diante comigo Vai chorar comigo Vai me suscitar de baixo de tal destra Isto é fato como sonar Os meus casos impossíveis Serão sempre recebados Pelo meu advogado Meu advogado É o meu senhor Ele me defende do acusador Minha audiência ele já marcou Minha audiência ele já marcou Garantiu de novo que eu serei o meu senhor Meu advogado Meu advogado